é uma das entradas oficiais gente já chegamos em timóteo minas gerais aqui com meu amigo com nosso amigo jeremias ele está ali na frente dirigindo mais tarde vou apresentar ele para vocês tá então minha esposa que também do lado dele a gente vai direto agora para o hotel vamos descansar um pouco para mais tarde começar a gravação tá querido isso é que eu tenho força para viver até quem duvida pois poder nas mãos ele tem oi gente terminamos o primeiro dia de gravação foi uma benção está ficando maravilhoso foi foi bastante proveitoso muito frutífero foi uma benção estamos aqui foi uma vez muito bom vai ficar lindo o que você acha assim é é a respeito desse cd esse nosso novo trabalho esse cd é uma benção de deus seus músicos são enviados mesmo no trono de deus para edificar as pessoas na graça né verdade amém glória a deus então nós saímos agora do estúdio nós estamos aqui sentado na pracinha de timóteo gente essa praça é muito linda muito muito lindamente mostra para vocês aqui pessoal aqui é uma benção da igreja o povo o povo que realmente é uma benção gostei tomando a cidade muito bonita legal muito legal muito legal muito legal mesmo então fiquem na expectativa que amanhã tem tem mais vamos que vamos 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 que vamos até eu vou cantar ele está se escondendo já já vou botar para ele falar alguma coisa para vocês tá gravamos aqui agora a última música do nosso cd do nosso álbum e agora quero como prometido do começo né eu quero apresentar aqui pra vocês o nosso produtor musical ele estava se escondendo vai passar que tem um quarto escuro nosso amigo jeremias falar aqui com o pessoal do youtube fala para eles o que o que você achou a respeito do nosso trabalho ae agora foi legal ficou legal gente ficou legal a patrícia chegou aqui no estúdio para poder gravar a voz da Bahia a menina que me surpreendeu muito pela capacidade dela de colocar a voz a rapidez a agilidade dela assim eu acho que vocês vão gostar em breve vai estar disponível para vocês beleza fala pra gente o seu contato jeremias meu contato é facebook você pode encontrar jeremias ribeiro ou pelo telefone também é 9 8 5 4 2 24 17 31 tdb amém glória a deus tá vendo aí pessoal esse é o nosso produtor jeremias entre em contato com ele tá aqui o meu esposo o missionário rosalho varão mais uma vez você fala alguma coisa pra gente legal que terminamos aí né esse trabalho abençoado junto com o jeremias junto com o jeremias apesar dessa cara aqui de surdo né toca pra gente aí jeremias um pouquinho do que vem por aí vamos ver você não vai mais tudo você não vai mais tudo mas os céus e a terra mas os projetos dele não passam Deus vai cumprir Deus vai cumprir e pra te abençoar lindo né gente é isso aí pessoal que Deus abençoe sua vida nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí e aí